Esse daqui é o servidor da Brotherard E aqui é um pouquinho diferente dos servidores normais Porque aqui na Brotherard cada participante recebe um livro com a coordenada de um anel Cada participante tem um anel único E cada anel dá um efeito diferente E o meu anel nada não mais nada menos que o anel da velocidade Ok né, vamos lá começar isso Opa, desculpa interromper o seu vídeo, a gente só queria falar uma coisa Na Sirtex Cloud o seu projeto pode começar de forma rápida e fácil Além do custo-benefício As máquinas de última geração estão prontas para fornecer o melhor desempenho para o seu projeto Link na descrição Antes de qualquer coisa, eu fiz uma live esse sábado fazendo uma casa Aí nessa live eu tive a brilhante ideia de fazer uma casa de um amulso em cima de outra amulso Incrível né Meu complicado terminar esse vídeo